O que que houve ali? Pneu. Pneu furou? Fulino? Fulino. Vai pegar uma antirinha, tem que ir para o Batum também. Agora vai entrar o calorzinho. Mas é forte, não. O Batum vou falar pra você. Porra. Eu fui pela rodovia. Mas é pra descer, depois pra voltar? Não, daí tem que ter... Não, não volta. Não volta. Ah, dá pra voltar assim. Se quiser coragem, não. Mesmo dia é duro. Terça-feira eu vou pra Caraguá. É? Meu irmão saiu hoje e foi pra Pós-Bibuassu, 1.200 quilómetros. É? Estão calculando de 12 a 15. Nossa. Mas é... Quando dá 100, um dia? Não, não vai dar 100. Falando da minha. Falando da minha. Eu vou com o Batum e volto. Eu vou com o Batum e volto. Não, 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 não.